Se você quer viajar ou mudar de país, esse vídeo foi feito pensando exatamente em você. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas vantagens de se utilizar Bitcoin ao se mudar de país ou viajar. Pra quem não sabe, eu vivi em mais de três países, claro, estive de viagem em outros países, mas eu vivi de fato no Brasil, na Noruega e em Portugal. Então, durante toda essa jornada, eu percebi algumas vantagens de poder estar utilizando Bitcoin de uma forma mais inteligente pra poder economizar o meu bolso. E eu vou mostrar pra vocês aqui, nesse vídeo, como fazer isso daí. Qualquer percentual que você possa economizar viajando ou indo morar em outro país é muito bom pro nosso bolso, né? Então, muita gente se engana a utilizar aplicativos, fintechs, né? Como a Wise, o pessoal chega aqui e bota aqui, poxa, quero converter aqui mil dólares, né? Cotação tá muito boa, câmbio comercial. Mas as pessoas ignoram aí várias taxas. Então, pra você entender um pouquinho das taxas a Wise, atualmente, que possui um dos preços mais competitivos pra quem quer morar fora do país ou quer gastar no exterior, existem várias taxas aqui da própria Wise, né? Eles cobram taxas ao enviar dinheiro, ao sacar mais do que R$ 1.400,00. Que pra quem tá viajando, com certeza vai sacar mais do que isso, cobra 1.75%. E pra converter entre moedas, cobra 0.43%. Então, você facilmente já vai ter pagado aí quase 2% em taxas. Mas não para por aí. Você também vai pagar taxas para o seu sócio involuntário, o governo. Você acaba pagando vários impostos. Seja pra você comprar moedas, seja pra você comprar qualquer coisa com o seu cartão de crédito. Você vai pagar aí 6.38%. E você vai pagar também outros impostos não mencionados nessa tabela. Então, facilmente vai ser queimado aí 10%, 8% do seu bolso. Sem contar que todos esses custos vão entrar no radar da Receita Federal e também no radar do governo. Agora existe uma maneira mais privada e que você pode economizar muito mais, seja viajando ou morando no exterior. A primeira forma que eu vou mostrar aqui é uma forma muito mais simples, especialmente se você não entende nada sobre o Bitcoin ou o stablecoins. Que é abrir diretamente uma conta no exterior, mesmo morando no Brasil. Sim, você pode ter uma conta em dólar, em euro e também essa conta bancária aqui te permite ter Bitcoin e sacar diretamente pra sua carteira. Você pode ter também Bitcoin na Lite e Bitcoin OnChain. Esse banco aqui, Chapo Bank, aliás, no card aqui em cima eu mostro o review completo de como utilizar essa conta bancária. Além de ter uma conta no exterior, você não vai precisar pagar vários impostos como IOF e taxas de conversão aí escondidas. Por que você não vai precisar fazer isso? Esse Chapo Bank tem autorização de trabalhar como exchange de criptomoedas. Então você não está convertendo moedas de outro país, você está convertendo moedas estáveis, como se fossem criptomoedas. Então eu vou mostrar pra vocês agora mesmo um exemplo de como que você pode utilizar a Chapo Bank, que é uma conta internacional que você consegue ter aí saldos em euro e em dólar. Então vamos lá, eu já estou aqui com o celular em mãos, vou mostrar pra vocês como que é. Lembrando que isso aqui é um banco mesmo, ou seja, muitas vezes quando você está imigrando pra um novo país, é necessário que você tenha uma conta bancária e esse banco vai cumprir esse papel muito bem. Veja que ao clicar aqui em receber, eu posso receber dólar, euro, libre, sterlina, stablecoins, ou seja, o SDT e o SDC e você pode receber também Bitcoin. Então existem aqui duas alternativas muito simples, que é você adquirir Bitcoin ou stablecoin, como o SDT e o SDC e aí enviar diretamente aqui para a Chapo Bank, que aliás eu mostro como fazer isso nesse vídeo aqui, sem precisar ter nenhuma dificuldade com o processo de identificação, você vai simplesmente comprar Bitcoin ali diretamente e aí você pode depositar aqui na Chapo Bank. Então ao invés de você pagar aí 8, 10% em imposto, você vai pagar só 3% em taxas e isso daí vai representar uma economia de pelo menos 5%. Então se você está fazendo uma viagem e você vai gastar por exemplo 30 mil reais, você vai ter economizado pelo menos 1.500 reais, só com isso que eu estou mostrando para vocês agora. E aí ao depositar Bitcoin aqui na Chapo Bank, Bitcoin, o qual você comprou no serviço que eu acabei de mostrar aqui ao lado, com reais, você pode comprar com reais, você pode comprar com Pix, boleto, TED, depósito em dinheiro, várias formas você pode comprar. Então ao depositar, o que é que você vai fazer logo em seguida? Você vai trocar o seu saldo. Por exemplo, eu tenho 164, 174 dólares aqui na Chapo Bank. Se eu quiser comprar em Bitcoin, eu posso também. Agora se eu quiser trocar Bitcoin por dólares, aí eu posso também. Poxa, mas eu sei que eu tenho saldo aqui em dólar, mas como que eu faço para utilizar esse saldo? Primeiro você vai clicar aqui em cartões, né? E aí você pode utilizar tanto um cartão virtual, como também um cartão de débito que pode chegar gratuitamente na sua conta. A diferença é que a Chapo Bank, depois de um mês, eles vão cobrar uma mensalidade ou anuidade. Então realmente a Wise não vai cobrar essa mensalidade e anuidade. Mas dependendo do quanto você vai gastar, vai compensar rapidamente ter um cartão aqui da Chapo. Caso você não queira pagar anuidade e não pagar nada disso, existe também a solução que eu acabei de mostrar para vocês, que é simplesmente se beneficiar de um serviço de P2P. E como que seria isso daqui? Veja que tem esse site aqui da Spike2Spike.com que ainda não está ativado, mas por hora a gente tem um serviço substituto desse daqui. Aqui você vai poder comprar Bitcoin e USDT sem precisar fazer nenhum processo complexo. Vai ser simplesmente clicar aqui em quanto que você quer em reais, e você vai comprar diretamente a quantia em Bitcoin. Bitcoin na Liquid, Bitcoin na Lite, Bitcoin on Chain, Bitcoin de várias formas como você possa imaginar. Vai poder também, não apenas comprar, mas vai poder vender também. E isso vai ajudar demais no processo de imigração ou simplesmente viajar para um outro país. Mas para deixar esse vídeo aqui ainda mais completo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, beleza? Apareceu uma aba dessa daqui, aí você vai clicar em iniciar conversa e você vai ser redirecionado. Ok, já estou aqui no chat aqui do P2P, certo? Então agora eu vou mandar uma mensagem para que eu possa realizar aqui o negócio. Como eu já fiz outras vezes o P2P, eu tenho várias mensagens anteriores. Então vou simplesmente aqui mandar uma mensagem e ele vai me responder rapidamente. Mensagem automática que ele me mandou. Seja bem-vindo. Ele está perguntando aqui qual criptomoeda e quanto dia eu quero comprar. em qual rede e ao responder esses pontos, a gente vai prosseguir para as próximas etapas. Na verdade, logo aqui no começo da mensagem, eu já escrevi que quero comprar R$100 em Bitcoin pela Lite. Então eu não preciso responder essa mensagem aqui. Logo, esses R$100 aqui, ele me passou a cotação. Esses R$100 são iguais a 0,0075 BTC. E agora uma parte bem importante é você saber o que danado é o invoice. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele já me passou aqui um vídeo anteriormente. O invoice nada mais é você fazer pedido de pagamento pela Lite. Eu vou mostrar aqui para vocês em um vídeo simples que o P2P Liberdade me passou. Então, ok. No vídeo aqui do WhatsApp, certo? Ele me mostrou aqui que ele está na Wallet of Satoshi. Ou seja, uma carteira Lite. Então ele vai clicar aqui em receber. Ok? Clicou em receber. Uma vez que ele clicou em receber, ele vai procurar aqui a aba, certo? De que você pode editar o valor que você quer receber. Você está vendo aqui que tem esse arrobinha. Tem esse símbolo aqui de Bitcoin. E tem esse símbolo de Trovãozinho. Que é Trovãozinho. Para que você receba pagamentos pela Lite Network. Então ele vai clicar nessa parte aqui. E ele vai clicar em adicionar valor. Ou seja, ele está pedindo um pagamento. Assim como acontece num Pix. É muito semelhante a um Pix. Basicamente, você pode pedir pagamento a outras pessoas. É a mesma mecânica. Bem simples. Ó. Clicou aqui em adicionar o valor que ele quer receber. E vai escrever aqui o valor, certo? Ó. Quantos Satoshis ele quer receber aqui, no caso. No caso, eu quero receber, né? Ou outra pessoa quer receber. E... Então. 714 mil Satoshis, ok? Uma vez fazendo isso daí. Vai clicar aqui em copiar o código. Copiando o código. Daí, simplesmente, é só colar. Que aí, vai ser pra esse endereço aí. Que vai enviar o Satoshis. O Satoshis pela Lite. Então eu vou fazer isso agora. Ok. Acabei de enviar agora o pedido de pagamento pela Lite. Então o que que acontece? Agora eu vou ter que realizar o pagamento. Ele vai me passar a chave Pix. Ou transferência bancária. Então ok. Ele me passou aqui a chave Pix. Vou fazer pro Pix mesmo. O valor pequeno. Agora eu vou executar aqui o pagamento pra ele. E enviar o comprovante. Você enviando o comprovante. Ele vai te enviar pra tua carteira. E vai te mandar ali a hash. Pra você verificar se tá tudo certo, né? Então, assim você consegue comprar Bitcoin através de Lite. Facilmente. Sem precisar de um processo ali de identificação. Como acontece na BIPA. Que às vezes você demora o dia inteiro. Só pra poder fazer essa verificação. E também o governo fica de olho em todos os seus Satoshis. Então veja aqui no exemplo do vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês. O usuário comprou aí Bitcoin. Ou comprou aí o SDT. E uma vez fazendo isso. Aí seria você simplesmente voltar aqui o vídeo. E ver como depositar na chapa, né? E uma vez depositando na chapa. Pronto. Você já tem um saldo em Euro, Dólar ou Bitcoin. Então, basicamente é isso daí. E se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Porque eu quero sempre preservar o teu bolso aí. E também te mostrar também formas como que você pode aí ter mais Bitcoin. E proteger e aprender novas coisas sobre o Bitcoin. Beleza? Valeu. E até mais. Tenha um belo final de semana.